Na sobra, quem pega ali é o Leandrinho. Olha a abertura pro Américo. Tá aí o Américo, cruzamento na área, cabeçada, Fábio agarrou, largou. GOOOOOOOL! Alegria! Alegria, 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 a torcida cametaense. Festa pro Jailson! Recuperou o time do Cameta. O Wilson tentou fazer a metida. A bola caiu pra Cedrini. Vai arriscar de fora da área. A bola ficou com o Robran. Aí o Wilson tenta colocar o Adé na casa. Recupera o Mendes. Rolou ali pro Mendes, bateu pra gol direto. Um golaço! GOOOOOOOL! Alegria, 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 a torcida bicolor. Festa pro Mendes! Olha esse cantinho pro Paissandu. A 32 minutos do primeiro tempo, levantamento na área, cabeçada, e o gol! GOOOOOOOL! Alegria, 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 a torcida bicolor. A festa é pra ele! Rafael Oliveira, olha ele aí! Tem agora nenhuma movimentação ali pelo banco. Tá vendo o Cametá com o Américo chegando? Vai arriscar dali de longe, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Alegria, 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 a torcida cametaense. Festa pro Américo! Rafael Oliveira, já além do período de acréscimos, autorizado, correu pra bola, atirou! GOOOOOOOL! 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 ALEGRIA! GOOOOOOOL! ALEGRIA, 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 ALEGRIA! ALEGRIA, ALEGRIA, ALEGRIA! A torcida bicolor! Toda festa pro Rafael Oliveira! 1, 2, 3! E EEEEEEEE! EEEEEEEEE! JOOOL! PRIME CARABOUD QUALSO FOLEMA ALEGRIA ES ville handheld Cheraz vôva unun Obrigado.